E aí, não estou estando mais em travisão e no torcivo Fred Ignaz Anderson. E nos convidando, com a travisão, Fred Ignaz Anderson e partido por Sousa. Na palavra. A gente vai continuar com a gente aqui né? A gente vai dar um bom? E assim vai dar uma boa ideia do que você está aqui no fim do vídeo. Eu queria dar uma boa ideia. Eu quero dar uma introdução. Não tenho mais coisas difíciles. para me cuidar de todos os seus sonhos de alguma coisa, que eu sou o meu nome de Macedônia, em primeiro lugar, é caminho, é verdade e é vida. Nós sabemos que nós estamos em um sonho de todos os seus sonhos, entre os sonhos, nos temos uma verdade em que nós somos, nós somos assistentes, e temos uma vida, de uma vida nova, que nós estamos em presenteм, e nós 가운데서, que participam para todos os seus sonhos, com todos os nossos governos, como este é uma renovação do nosso sistema político aqui, e vida, e vida política, e vida humana, que não está metendo com o país, de um sistema novo. Eu acho que é verdade e vida, e vida, e verdade, e vida. O tempo político também tem, e vida, e verdade, e vida, mas começa aqui de nós, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a começar a dizer isso aqui, ela diz que é, está aí caminhando, é, está aí verdade, e é, está aí vida. Esse é, está aí para mim, é de nós, o coração soberano, me explica para o ouvinte, não? O coração soberano, que é, o coração, liber, soberano, que é a palavra que conosco a tua, tem asco, independente, democrático, é que só é nossa boca a pé, é que só é nosso mestre de interesse, é que só é liber, é que só é soberano, é que só é democrático, esse é nosso, é nosso corpo, é nosso corpo bizarro, é nosso corpo bizarro, é que só é soberano. Nós queremos recordar, nosso ouvinte, não? O ramacamba, não, vem aqui, não estava soberano, não estava mesa da colônia de Espanha, a Espanha, a Tatiopi, Lugana, na Europa, província, colônia, como é que se chama, é uma cama, não é tão bem, toda a Holanda está pertenecer na Espanha. Cês, quatro anos, depois, quando a invadir Cossol, ano 34, no ano 48, a Holanda vira soberano, não estava tratado. Pois, Cossol soberano, Cossol, não, mas, a gente, não, está nós, também, a saca e nome, e, basta de, acaba, não sei quanto tempo, passa, que, Cossol, está de nós. Nossa, a nossa, que, riva, está Cossol, as Cossol, ou seja, a nossa, um povo, Cossolunho, o nosso, Cossolunho, o nosso, Cossolunho, também, de Cossol. Que, a essa, a gente, não está, mas, nós, que, que, terça, um, comixão, de verdade, para, e, quase, não, com nossa, a Pábia, que, nossa, bisa, Cossol, mais, vira, riva, mês, a trover, e, Nós temos a intenção de vir com a Comissão Internacional, que também explica que para o ouvinte não entende, não tem ninguém de Kosovo, mas nós vamos dizer que a gente não já foi, mas vamos dizer algo de Kosovo. Nós pedimos ao Ban Ki-moon, que é o atual presidente da União Nacional, que foi lançado no 26 de junho de 1945, em New York. Nós temos a unir aqui especialmente para defender o país do mundo contra o abuso, por exemplo, com o país grande Itabatácea. Nós temos que passar roupa e abuso, porque nós não atendemos nunca, porque nós temos que passar roupa e abuso na maneira que nós fizemos antes da política. Nós temos tantos gritos, assim, para nós, Papi, mas nós conhecemos que nós temos que fazer um tempo que nós fizemos na Filipina, no capítulo 4, e também que nós fizemos na disciplina de Cristo. Só que está Pabllo, e está escrevendo gente que está contra o quê, que não está aprendendo de entender, etc., que não está com isso novo. Sempre, quando a gente vem, que não sabe de gente, nunca entende de gente, não está comprando isso, nós temos que começar a gritar. Outro, você escuta. Pablo está dizendo que está me passando em Ecosnãe. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8 e 20, está em Ecosnãe de Pablo. Pois, a comissão está sendo especial para o gente que está dizendo 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 que está dizendo. Isso me derrubou. Principalmente, um presidente da União Europeia, que acontece aqui na Argentina, em C debaixo deagement de Estado da capital. Então,羅énано no Brasil de Indonésia, que é a sua mãe. Ferdinand Howard R. Udairai Singh Udairai Singh Varma. Ela escreveu um book tocante com a passacabanda. Nenhum de nós não escreveu nunca um curso. Não escreveu um book tocante com a passacabanda. Edith Trescu é presidente do Surnam que é um país libero, soberano, independente e democrático. Também viram na nossa vida. Nosso país também viram. Pronto. Não sabe. Pensei em nossa comunidade. É presidente de Surnam atual com a Daisy Bouters. Depois de nos pedir uma cama com o Mark Rutte. É o atual ministro-presidente de Holanda com o Mark Rutte. esse é também nossa comida. Cinco a gente assina nos pedir. a gente se não se não se não se não se não se não Então, esse sistema é uma conferência de vídeo, videoconferência. Não sei se é aqui na Corsautama, mas não sei se é aqui. Rua, Boneiro, St. Martin, conosco aqui com o Corsautama. Isso é papel com o outro assim. Bota o outro, bota o outro. Cada um está no mesmo lugar. E o Ban Ki-moon provavelmente está de New York. E a sede da Naciona Unida. E o Dairai, sim. Agora vamos lá. Então, nós não percebemos que era o Maribu. Nós participamos em Rambas. E nós passamos em Rambas. Então, não temos a vergonha que foi para Maribu. E se foi na Amso. E quando us're conversando com nós aqui. E agora vamos lá, vamos lá. de Paramaribo, nós temos um dia assim para conversar com o outro aqui, porque nós estamos aqui, a rádio também, para cooperar um dia assim com o nosso ensalado, nós sabemos como conversar aqui, que não é para tudo, nós temos aqui com muita vida, e são de Ulanda e ele já tinha uma casa de nós, e eles já tinham uma casa de nós, e eles já tinham aqui, então, o Ulanda também nos atende e atende e atende e atende o nosso tempo para nós, o tempo para nós, e aqui também, para atende e atende. Então, nós sabemos que o Ulanda também tenha acesso à televisão, mas com muita televisão, Então, na televisão, ele não está ouvindo. Quinta papia com o sininho. Pois, é assim, talou que é a ideia que nós temos de comissão de verdade. Então, o último mecavisa, quando nós estamos ouvindo a ouvir a ouvir 3, nós temos que decidir ainda, nós estamos ouvindo a 12h30, para a luna, nós estamos ouvindo a televisão, aqui nós ouvirmos a promedio a luna, com a teres, e oferecemos a interluna, aqui na televisão, nós temos que ver, nós temos que ver, nós não temos que ver a luna, mas é a passagem do passado, porque nós não temos que ver a promedio a luna, nem a teresia luna. Aqui nós estamos ouvindo, aqui nós temos que decidir, agora é a teres, normalmente, há dois dias para a luna, nós estamos ouvindo, se nós viremos aqui, há dois dias para a luna, há dia 3 e dia 31, dia luna que trova, há um dia domingo, porque eu me prometo que é o dia domingo de luna. Agora, nós vamos nos lembrar, nós vamos nos lembrar, nós vamos nos lembrar, que tem uma banda que se chama doble R, nós temos uma missão de três R, triple R, que está revisar, a atividade política, foi o siglo XV, e da 99. e depois de algumas vezes, nós vamos nos lembrar, e o nosso quarto é que eu passo aqui na Corsão, e por isso, nós vamos nos lembrar, porque nós gravamos, nós vamos nos lembrar, que tem diferentes lugares, que são as notas, que elas passam no país, que elas não se chamam, não se chamam, ah, Eu não sei se lembro. Quando eu falo, eu estou a cronista, que eu quero chamar a cronica da Bíblia, mas eu não sei se lembra de cronica, mas não sei se o que acontece na Terra Santa, que é tempo. Eu não sei se buscar, e eu não sei se encontrar, se eu não sei se o que eu não sei, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E o nosso Papa dizia que o Senhor é livre, nós temos a nossa liberdade, e dizia que é uma ditadura, não é uma indigta aqui em cima. Nós somos um país de pessoas livres, não temos a nossa liberdade, pois o mundo está assim também, pois a gente está livre para fazer o que é que é. E não temos a nossa liberdade, não é? Não temos a nossa liberdade, não temos a nossa liberdade, mas temos a nossa liberdade. Esse é um homem da vista, o homem de Deus, 15. O homem da vista de Deus é um dictador, está sereno em sua boca em seus papéis, um dictador, está, se chama a sua ditadura, e o Senhor não quer uma mesma coisa, mas busca a forma de acerir a sua boca para um dictador. Pois, o corso é nosso. Esse é nosso, se chama e o corso é soberano, um corso que não é a colônia, mas é uma imagem que nossawaya. Isso é recordatório para a nossa rede internacional, que a gente não pode atender a nossa rede do mundo. A gente não pode atender a nossa propaganda política para pagar a nossa pesquisa. A gente não pode atender a nossa rede internacional, que a gente não pode atender a nossa rede internacional, na Ruba, na Boneiro, na Saba, nas Entestaches, na Sainte Marte, não pode atender a nossa Holanda, não pode atender a nossa Espanha. Pensei, nossa papia de Holanda, nossa papia de Espanha, a nossa visão que usa e oportunidade aqui também, para visar a gente que tende a enviar de uma comissão de verdade com a nossa Holanda. Tem mais países que a gente não sabe, não é só Mandela de Sur-America. Depois foi a eleição, pensar exatamente sobre o que é mentira, o que é verdade e o que é mentira, de o que é que você pensa, de o que é que você faz. A mesma coisa, a gente está pensando. A gente está vindo com a comissão de verdade, a gente tem alguma pergunta, é ótimo a me dizer que a gente está vindo com a nossa rede internacional , a gente tem uma conferência de vídeo, uma conferência, um sistema de vídeo. Pensei a me mencionar agora que a nossa liberdita internacional, que vem e potente de nós, me avisa de Sibautas, Udaira, Icing, Varna, MNR, Panantenequenta, Mark Ruttetam, Mediolanda. Agora aqui, o que me quer avisa, esse é o momento da nossa liberdita internacional, o que nós aqui, papia, tocante e coisa aí. Agora, nós sabemos que uma coisa aqui, igualdade de povo não, despeço um rato, eu não sou muita coisa, porque nós temos nota de coisa que nós que papia. Mas tem coisa, ah, ué, não está triste, é uma coisa que o ouvinte não atende nunca. Eu me tenho seguro, aqui na Corsal, se tem uma coisa que tem que esconder, nome em todo caso. Qual que tem que esconder, nunca não tem papia de nome, é imperialismo europeu. Opusão, em que falam em um rato, nunca tem que esconder, nem, não tem que esconder, nem, nunca tem que esconder, não tem que esconder, nunca tem que esconder, nem que esconder. de um país que não tem a busca. O que é que não tem. Imperialismo europeu. Não sei como eu sei. Esse é o tema jovem. Trata coisa que eu não sabia. Recordatório. Não sabia recordar o gente. Mas esse aqui tem o tema novo. O gente não tem. Pedi o teu coração. Tu renda que você escuta. Não é nem que você escuta o radio. O outro é que você pode fazer um radio que você escuta o radio. A gente não tem televisão também. O gente não está vendo. A gente não pode ver na televisão também. A gente não conhece a gente. Antes não sei se a gente ou não tem a televisão também. Na montanha. Canal 24. A gente não conhece a gente. eu sou aqui que nós estamos com a transmissão online. O poeta. Eu estou muito contento. Eu sei. Passou um tempo e me disseram. Nós estamos com o papo. Nós estamos com o papo. com o papo. Nós estamos com o papo. Nós estamos com o papo. Nós não estamos falando conosco, conhecemos quem nos escuta, outros gravam, outros conhecem a sua mamãe. Nós esperamos que essa situação é a minha vida. Eu venho aqui. Aqui nós chamamos de Rádio Margarita Online. Aqui nós conhecemos... Rádio Televisão. Rádio Televisão. Aqui é a Rádio Televisão. Eu vou ouvir o meu ouvinte. Aqui é uma filial de Rádio Delta. Eu vou ouvir o meu ouvinte. Eu vou ouvir o princípio. Agora eu vou ouvir aqui. Eu vou ouvir aqui. Eu vou ouvir o imperialismo europeu. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Aqui, para mim, não está passando. Vai, para louco. Como se fira, nada não passa. Eu vou ouvir exatamente isso. O que foi ouvir o meu ouvinte. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. O que é o meu ouvinte. E o meu ouvinte nunca antes da beschadar, Eu vou ouvir o meu ouvinte. O que é o meu ouvinte? Isso é o meu ouvinte. É o meu ouvinte. Mais como o meu ouvinte. O meu ouvinte. É, como o ouvinte. imperialismo. Então, imperialismo, tem que não ter uma aviança aqui. E tem, feio, ainda, tem imperialismo europeu. Porque o imperialismo europeu começou em 1492, em 1500, mas, por mim, então, tudo que não tem, se está caindo, feio 1492, até 1945, ainda, está, é, mas, se não tem um imperialismo, aqui na Cossu, a Uomanya, sabe as coisas. E se tem um tema novo, como é que a Terespa, ou gente, não tem, ou gente, não tem o que é estranho, mas, eu, por exemplo, grita do, o grita, porque aqui tem um buque, mas esse buque chama Encyclopedia Columbia, da Universidade de New York, que está saca, Encyclopedia, tem um buque, que está dando, informaciona, tem, 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 Encyclopedia, que está saca, um tomo só, de Encyclopedia, Columbia, tem, tem, não tem, pône, tu, é relato, não, cita verdade, segunda verdade, um, está mais largo, um, está mais cortico, ou outro, tem, e-book, me dá, repetir, seu nome, o gente, não tem, que não tem, a, mete, buque, na casa, mas, eu, pego, e, não, o, tem, só, antes, me dá, besta, o, o, buque, na, America, tam, Columbia, está uma universidade, na New York, e, está, saco e-book, aqui, pensei, e-book, chama, Encyclopedia, Columbia, na inglês, Columbia, Encyclopedia, e, que, nem, na casa, mesmo, tem, e-book, que, eu, vou, me dá, busca, maia, é, palavra, tu, não, te, explica, tu, coisa, de, imperialismo, não, de, de, Indonesia, não, mesmo tempo, Macamana, é, bim, que, corçou, nanta, aquém, nesse, tam, é, siglo XVII, XVI, XXXXIVIV, Surnamp, esse, nossa, papai, Surnamp, tam, e, tatabou, de, Macamana, ela, kita, foi, Macamana, de, Sineve, cinquenta, amicié, Sineve, cinquenta, rain, Ulanda, kita, fé, Ula, Surnamp, Akita, for, de, Ulanda, pese, nossa, pideu, panostende, tako, nasi, coi, tako, e, cosa, suceder, so, aki, nyuele, sa, min, ta, kire, nyuele, ni, ni, e, kolonialista, ng, kutindeng, gobyerno, kigobyerno, ng, kolonial, no, sayaman, nasi, kosau, un, kolonia, di, Ulanda, tumasyopiende, ta, ding, amino sa, paseng, so, nang, tapaga, na, ta, nang, ta, cobra, para, nang, besinta, ding, un, un, gobyerno, kolonial, amin, lo, nang, ga, te, so, yente, na, sa, kimita, no, visa, no, mi, paiz, nouta, kolonial, ma, bise, kosau, komisar, no, no, tam, me, bise, kosau, nouta, kolonial, di, ningun, paiz, ni, nunk, el, lo, notar, pa, sobra, nus, tabai, bogat, tambe, pa, nyun, paiz, po, sin, otro, su, kolonial, nunk, mas, e, koi, mese, dem, mese, kosku, imperialismo, akitame, nunk, mas, paiz, tambe, drenta, lukari, di, otterende, anto, den, pasado, paiz, tan, grandi, ta, koi, paiz, tan, chikitu, kuta, debil, non, pura, resisti, akit, tan, poko, ta, mes, kos, pa, sobra, ora, makam, manakia, drenta, mes, saka, nangafo, mes, ora, per, tatiende, e, indigena, nan, kutatakinan, nan, nangafo, de indígena não tinha visto antes está vivo uma cama uma cama uma colônia imperialista imperialista uma cama e sei uma vinha papia do cantinho a noite com o ouvinte de um meia hora minuto bem claro mas papia eu fui promer para também mas tem um tema que nós nos seguimos para o curso para preparar que nós estava seguindo papia de 1634 ainda que uma cama a invadir o curso mas nós não sei ouvir o curso de que está ouvinte na a lúvida acaba e nós escutá que não está 1634 e sei também me tem com isso nós não sabemos nada mas não tem nada a escrever nada que não arregla estamos no país outros mas não tem bêblia mas não tem crônica e crônica da loja que não anota de o país israel e tem milhas e por mais que Cristo causa Cristo bem desfez de o país onde sai mas me mostrou a gente com atrasar não está aqui riva e também se é uma cama não por aderrenta assim mas não está bom tem ainda um crônista aqui mas busca tu camina nunca camina montanha nenhum relato quem está na favor quem está contra de invasão de corso para uma cama não a mim pode dizer que está contra para o gente não sabe pensei que está na rádio pensei que está no ano 2000 não está papiando na rádio e televisão de cinco anos ao menos acaba sempre uma boca para um corso ou riva sumez para somita sa opi cos comita cinti e comi sa tacos nang cu associa a war pouco pouco maia sa que cos nang associa de verdade lo que macama nas cita um crimen aqui riva corso nunca nunca um sal e o que me ter ribarete internacional nant atendem na Holanda também pero non direction na person e seta sistema de paiz nant da sim malo e se tam e man sa nant keta ketu ora na maldat nant kumisa sale mi Isso é o que eles passam. Isso é o crime da riqueza. O que? A ver o que eles estão? Eles não acham que eles não acham. Eles não acham que eles não acham. Mas eles não acham que eles não acham ou não acham. Não, por? Eles não acham que eles não acham. aqui em cima. Esta partida é um político que vai com uma cama para uma cama assim. Mas uma cama não está maldade. Está malvado não. A gente está vendo assim na rádio. A gente sabe. Lá uma cama bem de Holanda bem contra a gente. Nunca não está assim. Digo, não está bem. Digo, não está bem uma cama da Holanda. Não está bem. Não está bem. Não está bem. Porque se não comem a Papia está verdade. Mas isso acaba. O país que está se roubando mal do outro mundo aqui está buscando a mudança de esconder da maldade. Mas a cama não está outro. Não está outro. a cama não está com a mudança de esconder. É maldade. A cama não está com a mudança de esconder. A cama não está com a mudança de esconder. A cama não está com a mudança de esconder. Então, a cama não está com a mudança de esconder. Não está. Então, está um caso. Depois de quanto tempo. Tempo lá. Digo, é mesmo que vai me conta com você. Então, a esconder a esconder a esconder. A Ulana também é imperialista na Ulana que vai invadir o Corsau. 1634. 28 de juli. 1634. As coisas. Para nós. Para mim, nós não estamos nunca com um imperialista. que é um tempo de imperialista europeu. E assim. Vou me recordar. Tem um livro que me lê. Tem uma temporada de imperialismo europeu. que eu escrevi assim. Esse livro. E ele mostra. Ele mostra. Ele mostra um relato de todo o país. Não está com um imperialista. Um imperialista. Não está com a mudança. Não está com a mudança. Não está inimigo também. De esse país. Não está com a mudança. Mas a cama não está inimigo. Não está. Não está. Tem outro livro americano. Esse é um diccionário. Também é um livro grande. Ele busca em invasão. Isso é uma visão emissão. Isso é um inimigo. Não é em um país. São as coisas. Ou também tem um angularismo. Dentro do lugar. De outro é. Além disso. E então isso é um inimigo. Isso eles não têm sentido. Desses시에, Eles não têm como, mas não têm amigo de mim. Estes não têm amigo. Digo isso. Digo tanto. Não em consider a família como amigo. Não tem que fazer uma colônia ou um crime, mas não tem lei contra isso. A minha opinião é o Charter of the United Nations. Esse é o Estatuto de uma União Unida. A União Unida é o Estatuto de uma União Unida. A União Unida foi em um ano de 20 de junho de 1945, em São Francisco. Nós temos um país antigo, um país grande, todos têm direitos iguais. Nós temos o direito de dar um país soberano. Nós temos o nosso direito. Nós colocamos aqui também no caso de arquivo. Nós colocamos aqui o nosso arquivo e nós esperamos que estejam. Nós temos o nosso arquivo nacional. 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 e documento caderno. Também nós temos aqui. Tem um portretto arriba, mas não é o gente não pode mirar a televisão. Tem um portretto arriba de Itaparra. e caderno, e cadena, e documento caderno. E é o direito, e riva um corso soberano, que é um corso libero, soberano, independente e democrático. Nós temos o nosso arquivo nacional. riva e documento. nos oferece o nosso arquivocityes. Dignidad e valor. Direito, dignidade, valor. Para a riva e papel, o nosso saco, até o ano passado, até fevereiro, a tela que muda, o nosso pône, o nosso pôtreto na riva, há no caso de arquivo. O nosso caso de arquivo, o nosso pôtreto na riva, o nosso pôtreto na riva, o nosso pôtreto na riva. Eu não sei, o que é, mas, o nosso caso de arquivo, o que é? O que é? O que é? O que é? Ok. O que é? O nosso indiretto, a riva, um corso soberano. E, na riva, o que é? o que é? O que é o que é? O que é? o que é? O tema, O tema de imperialismo europeu. O gente não vai buscar de embuki, não. Busca de embuki, como avisa, é enciclopedia Colômbia. Não é Colômbia? É na Europa. Banda de Venezuela, também tem um Colômbia. Isso é o nome de um país. Essa aqui é uma Colômbia. Enciclopedia Colômbia. Não é outro enciclopedia. O que você busca do imperialismo? Não está contando do imperialismo europeu aqui. Pois, o imperialismo europeu combate no 28 de julho de 1934. Está se donando de malo em outro país. Mas se malo em outro país. Não está buscando o país sem defesa. Mas não era corretudo. Está de seis, cinco, cien anos a passar. Não está contando do imperialismo europeu. Nós não temos nenhuma rabia, nem odia, nem vingança, mas nós também somos amigos. Dia não estava atassado. Nós estudamos na Olanda. Tampouco nós não temos nada de imperialismo europeu. Aqui nós não temos nada de imperialismo. A universidade que tem aqui, que chama UNA, Universidade de Antia Holandês, nunca é subida. Nós temos um departamento de História. Nós temos um motivo para não esconder tudo. Nós temos que ter uma maldade de uma camada antes do siglo XXI. Agora, nossa papia aqui, do siglo XXI, nossa papia de imperialismo europeu. Nunca não entende de imperialismo europeu. E nunca não entende de todas as suicidas, maldades e crimes que o europeu acomete no mundo. Nunca. Nós aqui, tampouco, nós não sabemos isso. Nós não sabemos isso, mas nós não sabemos isso. Nós não temos dúvidas que, pronto, nós somos corso-soverano. E, imperialismo, nós temos corso-colônia. Nós temos corso-colônia de Holanda. O caminho na Holanda não pode fazer o que nós queremos. Agora tem um problema, está na Holanda. Está decidido. Quando é que vai cava? Se não é que vai cava, não é que vai cava. Se não tem um tempo junto com nós. Temos aqui. É o bula fogo. Nós também estamos com o bula fogo. Pronto. Nós temos corso-colônia aqui na Holanda. A gente tem que fazer a cultura de gangue. Eu tenho um ministro novo, Camilia Römer. Eu tenho uma televisão. Eu tenho que dizer que não há um homem. Não há um homem. Não há um homem que me deram inimigos. Eu tenho que fazer o bula fogo. E eu tenho que fazer o bula fogo. Eu tenho que fazer o bula fogo. Eu sou um homem. uma colônia que também se vai disfarçar, pois é muito importante que eles saíram, pouco a pouco, um, 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 um. Mas a universidade, com esse departamento de história, uma parte, uma divisão, uma faculdade, não é? Então, em um bobeisaca, e o mandato de uma cama aqui, não é? Não tem história, mas não tem crônica, não tem que falar do Bible, um bobo de crônica 1, um bobo de crônica 2, então, quando não tem tempo de reino de Israel, não tem tempo de reino de Israel. Mescos aqui na Cossau, e toda a vida do mundo, não tem notação. Não sabe se é indígena, não? Com a Bíblia que é tempo, não? É quatrocentos, cinco reais, e o tempo, não tem que passar, mas com quatrocentos e cinco anos. Não se lê, e não escreve. Pensei. Abô, Kiko e Makamanan Imperialista, há esse todo tempo aqui. Trecinho, ochenta anos. Cabe? Se não está visto, trecinho. que ele foi um amigo de Surnam na hora de despedir três anos que ele conseguiu sair para o povo de Pia de inimigo de Macamba. Ora, deixe de falar que o Presidente de Surnam pergunta-nos com o Surnam com o Abulafo. o ente na corso o ente na corso o ente na corso amém de ora também era que tem o nome ora amém de corso 381 é imperialista buscamos de brua tudo é nesse cabelo e ficou só aqui se não é uma avisa não é queira a outra como é que não é uma reação não é uma reação amém de um defensor de minha patria a corso 381 aqui em cima não é tratada na brua tudo é brua na cabeça brua na mente não pensamento não é próprio inimigo não é um inimigo não é um inimigo não é ou um 지�uesto não é brua assim cá e pré- Programma-sum. Nang aprograma corso enyo nang panam venera nang enemigo nang makama nang imperialista kanderente logaki nguyenem kumbida nang nguyenem pidinanunca rebiba sklabitut to onde crime nang amita nang mas grande ento pemotive nang ama e imperialista nang enemigo nang di humanidad no sen depreta kipota lubida pero temakama nang ama sakanos roba secuestra of horta nang nos mayonan nos antecesornan trecenan katibu akiriba vendenan ko otro paiz jo sa kanto famiha nos notin na afrikaya ko nos no sa ko tata rumang di nos mama di nos tata ko na terese katibu ki pese mi kere korda ene preto nam a mi mese onena mi famiha nantambe ko nos nota famiha di makamba nam nos notin nada di haber ku makamba nam nos raiz nanta na africa non na holanda nada sa upi paiz ten ken ku kebe viva na holanda po viva na holanda pero mi kiespierta nang ko na indonesia e hende nang kuya makamba na brainwash na mesera sali feje paiz vai viva na holanda nasi nam tam e hende nang kuya abira makamba brainwash hersen spooling programanan aqui na costoa da meti opi a mi sen doni a mi o bicho te agradeci dios pecei turora ku a mi a weta na tempo mi tam bebe holanda ma viva na holanda ma suya pero holanda tam e amigo a mi po bicho i enten nanta triste mi mese ten triste mi tam muje makamba mucho muje makamba pero malague mi tam mese triste pero no ste negrandi kona ita pasta kuturende no pieni da diborziar ma non casa mes kum makamba nunca kuturende ma preparato kurs per bin kot sol se ma dice no no bin mas ora ma kumisabira konsiente kulk kum makam na asi akir viva me no min kumisai kurs akina mas kuk so yen te na e brainwash e hersen spulen e programasion kum makam na asi kuk nos 380 anos largo mas não é humana mas não foi minha culpa pensei que sim aqui meu amigo está vivo na Holanda ouve ainda está vivo na Holanda ainda pensei que até a nossa universidade aqui não que saca universidade é nível mais alto de estudo que tem um país e não é que está estudando para título universidade não está bem mas isso é um dia que não que começar com a história faculdade de história não tem universidade uma e não pode pensar é muito é muito importante pois nós não se preocupar na nossa queita foi turcos que tem uma camada com nossa querida nossa conta Na invasão de Corsol, está em 1634. E nossa contra é programação com a Asi, para toda a gente que vem, depois, também venerar a Nã, uma Câmara. Também as coisas, quando a gente quita a Deus, pônei Satanás. Se não é coisa com a Câmara, não é quita a Deus, quando a gente pônei Satanás. A gente quer que o Corsol está em garra de Satanás. Para o motivo. Esse é o nosso documento, cadêna. Nos mostra com o Corsol a vida. Não há esse tempo, os indígenas não têm Corsol. Corsol não tem arma. Não tem o povo pacífico. Não tem a história ainda, viu? Não tem arma. A gente não tem Word. Não tem a história ainda. A gente não tem demais, pode explicar. Vocês dizem que a gente tem o Corsol em A Ásia de 634. 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 A Ásia de 634.